Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem com toque de neon, que eu sei que tá super em alta agora pro verão, que vai tá super em alta no verão. Eu espero que vocês gostem. Também testei alguns produtinhos novos, assim, e aí no final do vídeo eu volto pra falar um pouquinho deles, tá? Mas primeiro vamos lá conferir como que eu fiz o passo a passo dessa maquiagem. Começo aplicando o primer. Eu utilizei esse da Miss Lari. Eu achei a textura dele meio siliconada, super bacana. Depois eu vim com esse iluminador líquido da Avon pra dar um brilho na pele. E ele é super, super brilhoso. Gostei bastante da textura dele também. Em seguida eu apliquei a base. Eu tô utilizando a da Alice Academy. E, gente, essa base, assim, ela espalha fácil e tal. A cor dela ficou um pouquinho escura pra mim e muito amarelada. Mas eu achei que ela marca demais as minhas linhas, sabe? Em seguida eu vim com o corretivo da Bruna Tavares. Espalhei ali com um pincelzinho. Esse é um corretivo bem pesado, sabe? Cobertura alta. Mas logo eu faço uma resenha pra vocês. Apliquei o pó mineral também da Miss Lari. Apliquei ali com a esponja da Maylis. Eu espalhei esse pó com um pó compacto da Miss Lari também. De contorno eu utilizei esse pó compacto da Vegas Makeup, num tom mais escuro. E de blush eu utilizei essa paletinha da Bella Femme. Iluminador. Utilizei a paleta da Mahave. E esse iluminador é lindo. Eu não mostrei ali, mas eu tô preenchendo a minha sobrancelha com um quarteto da Belly Angel. Super bacana. E aí, em seguida, eu já comecei os olhos aplicando esse tom aí de neon, né? Nessa paleta da Bella Femme. Esse rosa. Esfumei ele em toda a minha pálpebra. E em seguida, eu utilizei um pouquinho do amarelo, ali no cantinho da lágrima. Pra dar um destaque no olhar. E já peguei esse delineador da Ricoste, pra fazer o meu delineado. Fiz um delineado ali gatinho. E em seguida, eu peguei esse delineador branco da LA Splash. E comecei a fazer um delineado duplo. Mas como vocês viram, eu não cheguei até o final, né? Até o puxadinho do gatinho. Eu só cheguei até o meio do olho. E em seguida, eu já comecei aplicando o pigmento neon da Florenza. Nesse laranjão, né? Por cima do delineado branco. Fiz também ali, embaixo do puxadinho do gatinho. A mesma coisa, com o delineado branco e o pigmento por cima. Apliquei máscara de cílios. Essa é da Vegas Makeup. E cílios postiços da Mayles. Na parte de baixo dos olhos, eu utilizei esse laranja da paleta. E também apliquei máscara de cílios, nos cílios inferiores. E de batom, eu utilizei esse que é o Fúcsia da Boca Rosa, que eu achei ele maravilhoso. E a make ficou assim, bem alegre, divertida agora pro final do ano. Bom, gente, o que que eu usei de novo, né? Foi essa paleta aqui da Bella Femme. Essa paleta é a paleta de sombra Seduction. Ela é toda assim, ó, bem neon. Nos olhos, ela tem uma pigmentação mediana, sabe? Olha, acho que como vocês podem ver, tipo, a sombra rosa seria, né, esse tom aqui, ó. Nos olhos, ela fica mais clarinha, porque eu fiz esfumado. Essa laranja aqui também, na parte de baixo, ficou mais clarinha. Então, assim, ela não é uma paleta que vai ficar com essa cor aqui nos olhos, tá? A não ser que você coloque uma base de sombra branca. Eu acho que daí ela pode destacar um pouquinho mais, tá? Mas como eu fiz esfumado, eu achei que ela ficou tranquila. É uma paleta que, mesmo que tenha essas cores bem vibrantes, se você não tá acostumada, você vai conseguir usar calmamente. Ela fica com efeito bonito, olha o amarelinho aqui, ó. Ela fica legal, porém, ela não vai ficar desse tom aqui. Ela vai ficar um pouquinho mais clara e esfumada. Mas eu gostei muito das cores dela. Eu acho que é aquela paleta, assim, realmente pra gente ousar, pra dar uma brincada com as cores. E diferente também, eu usei o pigmento da Florenza. Esse, sim, é um pigmento, então ele fica neonzão mesmo no olho. Fica bem vibrante. Esse que eu usei é o Crazy. E eu passei ele por cima do delineador branco. Mas você pode utilizar ele, você utiliza com uma colinha de glitter ou com uma base de sombra. Como eu tinha aqui o delineador branco, eu fiz primeiro o delineado, depois eu passei ele por cima e deu super certo, tá? Adoro os pigmentos, os glitters da Florenza, são incríveis. Praticamente todos os pincéis que eu utilizei nessa maquiagem são da marca Meilis. É a mesma marca, assim, o mesmo grupo, né, da empresa Rubis, que faz necessaire, maletas, enfim. E eles agora lançaram recentemente uma linha de pincéis, acessórios de maquiagem. E, gente, eles são muito bons. Gostei muito da qualidade dos pincéis. São super macios. Eles são fáceis de utilizar. Eles não soltam pelo, eles não arranham a pele. E eles são lindos. Olha esse cabo que chiquérrimo. Também utilizei essa esponjona. Essa esponjona, você pode tanto depositar pó, como, enfim, utilizar pra acabamento, se você vai maquiar alguém e tal. Ela é bem grandona, mas eu gostei bastante. De contorno, eu utilizei esse pó compacto da Vegas, que a minha amiga Michelle fala bastante, que é um ótimo produto pra contorno, pra quem tem um tom de pele igual o nosso, assim, mais claro. É o 08 Coffee e ele é perfeito pra contorno, gente. Eu adorei. Amei, assim, a cor dele. Também utilizei como iluminador essa paleta aqui da Mahave. A minha quebrou a tampa, mas é linda. Ela tem iluminadores que não são muito clarinhos. Acho que dá pra vocês verem. Eu utilizei esse do meio e ele dá, assim, um destaque muito bonito na pele. Maravilhoso, super pigmentado. Amei. Mais um produto que eu utilizei hoje em vídeo pela primeira vez foi essa base Alice Academy. Eu já tinha testado ela sem gravar e tal. Essa cor que eu uso é a Natural Buff 05. E, gente, eu não gosto dessa base. Não sei, a minha pele, ela tá muito feia no momento, assim. Se vocês olharem de pertinho, não dá, sabe? Eu passei um primer, mas não sei. Eu não consigo... deixa eu diminuir. Olha, gente, não gostei dessa base. É uma base que me lembrou a textura da Studio Fix, da MAC. Ela tem essa cobertura pesada, né? Ela é uma base carregada. E a embalagem é linda. Eu não paguei tão caro. Eu acho que foi menos de R$80, sabe? Pra ser uma base nesse porte, assim, né? Bonita e tal, de vidro. Mas, assim, não gostei. Eu sei que muitos maquiadores gostam e tal. Talvez a combinação que eu tenha usado essas duas vezes que eu já testei não tenha dado certo com o primer, com o corretivo que eu usei. Não sei, mas eu achei que ela abriu o buraco. Ela cheguei... Da outra vez, gente, acumulou tanto, tanto, tanto na minha pele que eu pareci mais velha. Hoje até que não tá acumulando tanto, mas eu achei que a textura dela ficou esquisita. O pó não aderiu, sabe? Também não sei se eu tô usando errado, né? Pode ser. Não consigo gostar dela, gente. Infelizmente. Usei também hoje o corretivo da Bruna Tavares. Eu já tô usando essa semana pra poder resenhar. Não sei se eu vou conseguir fazer essa resenha até o final desse ano, porque os vídeos já estão gravados, gente. Mas estou testando bastante pra dar uma resenha bem legal pra vocês, tá? Esse iluminador da Avon, gente, ele é muito potente. Um pouquinho que eu passei aqui, ó, no centro do rosto, ele já brilhou bastante. E ele também pode ser usado por cima, mas eu não usei. Ele serve pro rosto e pro corpo. Eu acho que ele dá um brilho poderoso, com pouco produto, sabe? Me surpreendeu. Os cílios é da Mayles também, gente. Eu gostei bastante do resultado deles, sabe? São cílios que tem pelinhos bem bonitos. Eles me mandaram aqui alguns modelos. São 5D, olha. E esses cílios, gente, é 25 de março, você encontra. Marca super baratinha. E ele tem um efeito realmente natural. Gostei muito. Eles são sintéticos, tá, gente? Mas eu gostei muito do resultado dele. Então, acho que foi isso de diferente que eu usei hoje. E também um toque de neon na maquiagem. Que dá sim pra usar. É fácil de colocar. No verão, no carnaval que vem vindo. No ano novo também. Acho que vai combinar super com uma roupinha branca. Uma make neon. Vai ficar super legal. E até no Natal, se você quiser, né? E é isso, gente. Se inscreve no canal, se você ainda não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.